Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou mal, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu ando muito, muito, muito doente, eu ando tossindo pra caramba, eu tô vivendo a base de balinha valda, sério cara, eu ando muito mal, eu ando tomando tipo um caminhão de remédios diariamente. Barato tá louco, maluco, barato tá louco, eu me sinto um pouquinho melhor, então por isso eu gostaria de gravar esse vídeo aqui com vocês, espero que vocês entendam caso eu tuça ou caso eu fique pingarreando loucamente durante o vídeo. Mas é isso aí, velho, vamos nessa, vamos nessa, meu brother. Spelunky, cara, Spelunky é um jogo que anda me agradando bastante, sério, eu ando gostando talvez até mais de Spelunky do que de Isaac, Spelunky ele me traz um desafio muito inovador, o que é uma parada muito interessante. Se você acha Spelunky, que talvez Spelunky seja um jogo fácil, que eu ando vacilando aqui dentro do jogo, gostaria de propor um desafio pra você, faz o seguinte, jogue o game. É só isso que você tem que fazer, cara, jogar o game, porque o que eu ando notando é que as pessoas não jogam o game antes de... Pô, Teleporter, se eu fosse bom, eu ia usar isso aqui com certeza, mas como eu sou ruim, eu não vou usar. O que eu ando notando é que as pessoas simplesmente não jogam o jogo, ou os jogos, né, na verdade, eles têm uma visão muito deturpada do que é de fato o game. O jogo é extremamente estratégico, o jogo é extremamente difícil, vale cada minuto do seu tempo, vale cada minuto do seu esforço. Só que aquele lance, né, velho, é um jogo que você tem que jogar pra você de fato reconhecer a sua dificuldade. Então faça isso, tá? Eu recomendo que vocês o façam de fato. Vamos nessa, velho. Ah, galera, eu vou sair desse andar aqui com 9k e 500, isso aí foi bem pouco. Eu sinto que eu ando saindo muito rápido dos andares, cara. Eu deveria talvez utilizar estratégias... I hear snakes, I hate snakes, beleza. Eu deveria talvez utilizar estratégias diferentes aqui dentro do game, né? As estratégias que eu utilizo é... Vou correr e vou ser vida louca plus, cara, sabe? As coisas aqui... Bom, deveriam ser assim, só que eu noto que eu ando perdendo muito dentro do game se eu fizer isso. Por exemplo, algumas armadilhas mesmo eu não consigo desviar porque eu simplesmente vou rápido demais. Ir rápido demais é um problema? Não necessariamente um problema, mas... O lance é que eu quero evitar a fadiga. Beleza, pegar esse gold aqui, pegar esse gold aqui e isso aqui também. Nice. Ok. E aqui? Bombas. Olha, bomba... Eu vou falar a real, velho. Vai ser super... Ai, crap, guys. Levei um damage. Que pilantragemzinha, mano. Ah, e aqui eu vou ter que explodir ainda. Não! Uh! Holy shit, boys! Holy shit! Isso aqui foi assustador. Confesso. Isso aqui foi muito assustador. Olha, eu tô com 28k e 500 de gold. Talvez seja o suficiente pra poder comprar, tipo, tudo isso aqui. Eu quero comprar tudo, vamos ver. Beleza, nice. Sobrou 3k ainda. O que é uma parada muito, muito boa, velho. Muito, muito boa mesmo. Beleza. Cachorralha me esperando. Eu esqueci de mudar os... As donzelas no início ali do jogo, mas tudo bem. Roleta. Roleta é uma parada interessante. Você pode jogar aqui... O quanto você quiser. Você pode recuperar o seu dinheiro. Você pode perder o seu dinheiro. Ou você pode ganhar o super prêmio. No caso, eu ganhei o super prêmio. Pra mim foi o super útil. E aí, cara? Ah, não vai abrir, não? Eu posso... Ah, entendi. Ah, não. Eu ganhei o super dinheiro, né? Ah, pode crer. Ops. Eu fiquei pensando que eu tinha ganhado o prêmio. Só que não. Eu só ganhei dinheiro pra caralho. Mais um. Yeah. Dinheiro. Joga mais outra. Mano, isso aqui é super divertido, velho. Olha a música. Yes. Mais dinheiro. Porra. É nóis, cara. Boa sorte. Eu sou o cara mais surtudo do mundo, tiozão. Mais um? Yeah. É, você ganhou algum dinheiro. Obrigado, cara. Esse dinheiro que você ganha é 2.500. Você basicamente recupera o seu dinheiro. Pô, galera. O que eu gostaria aqui, na verdade... Ah, dessa vez eu perdi. Não tem problema. O que eu gostaria, na verdade, era de pegar a bomba. You lost. Mais uma, vai. Só mais uma, eu juro. Só mais uma, eu juro. Vai, cara. Faz um aí pra Deus ver. Perdi. All right. Beleza, galera. Sai com bem mais grana do que eu entrei ali. You lost. Tá bom, cara. Eu já entendi. Não precisa fazer esse barulho horrível pro meu lado. Ai, matar só de raiva. Caracas, ali é perigoso, hein? Que parada perigosa, Manolo. Tá doido. Ah, se eu pular aqui com o rato, eu não levo dano. Interessante, né? Oh, yeah. Morra aí. Nossa, cara. Que perigo, velho. Que perigo isso aqui. Eu tô ouvindo cachorro, galera, mas... Ah... Tá. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui direitinho. Yeah. Tranquilo. Consegui passar aqui de boa, mano. Excelente. Eu tô saindo de um andar com 22k, o que é um dinheiro bem elevado, galera. Eu tô satisfeito. Tô satisfeito. Eu tô deixando o cachorro pra trás porque eu simplesmente não achei o cachorro. Mas tudo bem. Fiz esse andar aqui em dois minutos, o que foi uma parada muito boa. Ah, agora sim, velho. Agora não tem desculpa pra não te pegar, cachorrinho. Vem comigo. Nice, 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 nice. Pulo aqui, fui muito bem-vindo. Beleza. Cachorro ali já foi pro limbo. Ó, cachorro ali já foi pro limbo. Nosso inimigo foi pro limbo, que é uma parada excelente. Temos aqui um grande problema. Hum... Já falei pra vocês que quando você tem que levar duas ou mais coisas, é bem chato. Fica aqui, cara. Obrigado. É bem chato, tá? Você meio que perde bastante tempo, que é uma parada bem ruim. Ok. Hum... Ok, ok. Beleza, cara. Eu tô... Eu tô tentando jogar mais compassivamente poss... Ah... Calma aí. Calma aí, velho. Eu quero salvar o cachorro, galera. Beleza. O cachorro foi salvo. O que já me deixa muito feliz, velho. Já de ganhar uma vida extra no final do andar é muito bom. Aqui eu posso descer tranquilo. Algo que eu ainda não achei foi a chave, né, velho? Ah, não, velho. Esse jogo, cara... Sacanagem. Vai pra lá, vai. O que? Tá. Achamos. Beleza. O que? Esse cara... Oh, yeah. Esse jogo aqui, ele... Cara, ele tem muita instância de inércia também, né? Por exemplo, ali o cara tá vindo pra cima e eu tava vindo pra baixo. A força que ele me jogou... Maluco, eu fui muito forte. Por isso que eu dei um pulo tão mais alto, assim, do que o normal. O que é uma parada muito boa. Beleza. Muito bom. Nice. Esse cara aqui é bem chato. Eu vou tomar bastante cuidado com ele. Eu não quero muito tretar com ele agora. Ah... Eu vou colocar isso aqui. Porque aqui eu consigo pegar essas joias e consigo pegar um baú lá em cima, galera. Talvez esse... Ah, olha só. Cachorro, mano. Sério. 50k de gold, o que é uma parada muito interessante. Mesmo. Nice. Oh, cachorro idiota. Quase que o cara me morde. Holy shit. E foi pro limbo. Fazer o que, né? Ai. Shit. Eu vou gastar isso aqui. Cadê o cachorro? Será que ele tá vivo? Não, tá morto. Beleza. Well, tô vazando. 65k de gold. Negócio é o seguinte, galera. Não sei se vai compensar roubar isso aqui. Eu tenho dinheiro suficiente pra poder comprar. Ai. Puta merda. Puta. Pior que vale a pena demais ele roubar isso aqui. E é isso aí, mano. Esperar que eles se matem, tá? Ou não. Eu posso colocar uma bomba ali e esperar que o cara exploda. O que foi o que aconteceu? Nice. Eu tenho uma shotgun. Teleporter. Bomba. Matei o cachorro. Sacanagem. Foi mal o cachorro. Eu poderia procurar o hippie ali, galera. Mas eu acho que... Sei lá, velho. Tanto faz. Tanto faz, na real. 26 bombas. Eu vou recuperar algumas bombas aqui. Vamos nessa. Eu vou tentar fazer isso aqui o mais calmo possível. Tem dois jetpacks, maluco. Sensacional, hein? Ok. Quero claramente que eles se matem, tá? Beleza. Muitos belezas, mano. Muitos belezas. Aqui nós temos o quê? Ah... Tem uma luva ali, velho. Good. Olha o ash aqui. Só lembrando, tá? Aqui embaixo de todos os ashes você vai ter... E aí, cara? Só lembrando que embaixo de todos os ashes ali você... Ah? O que é isso aqui? Vazei. Você tem uma shotgun, então você pode utilizar isso aí. Tá? Uma bomba por uma shotgun. Eu acho muito bom. Dessa vez eu optei por uma estratégia diferente, guys. Puts. Algo muito ruim aqui é que eu não tô ainda com... Caracas, jovens. Caracas, jovens. Agora vai dar ruim pra caramba, na verdade. Mas tudo bem. Algo que vai me... Vai me atrapalhar bastante é que eu não tô com... Com spike shoes ainda, né? Beleza. Vem comigo, cara. Preciso do seu corpo gordo. Tem mais alguém por aqui? Ah, eu lembro que eu tinha matado um cara pra cá. Eu tô bem doido. Acho que eu tô bem doido. É o efeito dos remédios. Beleza. Ah, olha lá o cara. Algo... Ah, minha donzela tá aqui também. Ah, e tem outro cara ali. Excelente. Algo que é bem interessante é que talvez eu já consiga capá-la, tá, galera? E, aliás, esses caras aqui vão mudar algumas vidas também. Então eu vou... Eu vou entrar na colmeia de fato. Vem comigo. Beleza. Cara, que medo, na verdade. Não, cachorro. Você vai ficar aqui, ó. Tô com medo do cachorro cair ali e morrer, tá, galera? Se ele morre, ele perde o valor de mercado. Então, valor de mercado. Olha como que eu trato os animais, né? Tá, tudo bem, galera. Eu não consegui ainda... Nossa! Sangue de Jesus sem poder, velho. Como que eu vou fazer isso aqui? O que? Tem uma piranha aqui? Nossa, Jão. Nossa, Jão. Beleza. Cara, eu não tinha visto a piranha. Que susto, velho, que eu tomei. Mas olha que louco isso aqui. Isso é bem legal, né? Yeah! Strike! Beleza. Só lembrando que o jetpack acaba, tá? Me perguntaram no último vídeo se não acabava. Assim acaba. Beleza. Yep! É isso aí, mano. É isso aí, velho. Se andar aquele até que rendeu, hein? Putz, foda que o... Que o fantasma já tá quase chegando. Eu vou evitar tretar com o fantasma? E vamos nessa. Hum... Nice. Ó, o cara ali já tá me enchendo o saco. Yep. Yep. Nice. Cara, que medo. Esse andar aqui, ele me dá muito medo. Na verdade, aquela parte ali tava me dando muito medo. Medo de morrer, tá ligado? De forma idiota, como sempre. O lance é que não interessa como você vai morrer nesse jogo. Sempre vai parecer que é uma forma idiota, tá ligado? Você não pode... Você não pode fazer muito. Você não tem muito o que fazer. Bom, o cara morreu. Você não tem muito o que fazer, mano. Nice. Sai fora, gordão. Ah... Aqui eu só vou pegar essa grana. Ih, macaco. O cara tirou uma bomba! Que filho da puta! Eu achei que ele tirava só dinheiro. What? O que que foi isso? Mano, eu fiquei apertando loucamente o botão. Por que que não entrou, cara? Eu tava até relaxado já. Tá de brinquedo, né, velho? Sorte que eu tô com bastante vida, galera. E por isso eu não morri. Mas de um modo geral, que coisa ridícula, mano. Caralho. Que sacanagem. Tá, tudo bem, guys. Como eu disse, eu não tenho... Eu não tenho spike shoes. Isso aí atrapalha bastante andar no gelo, tá? Ok. Ai... Bom, eu quero... Preconizar a capala, tá? Se eu conseguir sair daqui com a capala, vai ser excelente. Aliás, eu já vou começar a fazer a boa aqui, galera. Ai, vamos nessa. Vamos nessa. E sim, eu vi alguns tutoriais de como me livrar do... Cabeção. Como sair do cabeção com os meus itens. Tipo, com a shotgun e tal. É bastante difícil, tá, galera? Vou ser bem sincero. Eu acho que talvez nem valha a pena fazer esse tipo de coisa. Mas, de modo geral, é possível sim. Dá uma olhada aí no YouTube, que é GG. Nice. Cadê o cara? Shit. Uh! Isso vai ser hard. Isso vai ser hard. Na verdade, eu vou colocar uma bomba aqui. Facilitar a minha vida, vai. Belezinha. Mais uma bomba ali. Beleza. Caralho, tá muito tenso, velho. Eu tô muito nervoso jogando isso aqui. Tô indo relativamente bem, só que... Mesmo assim, eu ainda tô bastante nervoso. Vamos nessa. Tem esse cara aqui. A minha donzela tá do outro lado. Excelente. Vamos livrar dessas coisas aqui, porque elas me matam quando eu menos espero. Isso aí é bem chato. Só você pisar uma vez, tá? Só pisar uma vez e sair que já funciona. Funciona bem, aliás. Sorry, guys. Tem um jetpack ali do outro lado. Interessante. Bem interessante. O que? Yeah. What the fuck, sir? Que coisa ridícula, velho. Olha como que eu morri, velho. Meu Deus do céu. Cadê minha shotgun? Tá, tem uma shotgun aqui. Tô vazando. Bom, fazer o quê, né? Fazer o quê, velho? Barato ficou louco. Cara, eu nem entendi como eu morri. Tá, vamos mudar os nossos planos aqui então, velho. Vamos invadir o 4 de julho. Já que é assim, né? Já que o jogo não me deu opções. É, na verdade, eu que caguei tudo ali, galera. Pô, eu deveria ter notado a pedra, mas eu simplesmente não notei. Desguba. Fazer o quê, né? A vida, meus caros. É mesmo a pena. Beleza? Só pra dar fim nesse cara. Agora eu consigo pegar todas as coisas dele aqui. Well, e eu tô vazando. Como eu quero ir pro 4 de julho, eu posso... Posso rushar isso aqui que é GG. Beleza? 1.100 metros, quase lá. Na verdade, agora, né? Nice. Eu vou usar a estratégia de sempre, tá, galera? Que, na verdade, é a nova estratégia aqui do Big Net. Nossa, como... Ah! Estranho, velho. A bomba, na real, ela... Nossa, muito estranho isso. Ela explode só duas partes da parede. Bem, bem louca e empolgante. Well, vamos nessa. Beleza. Bom que a galera aqui se mata, né? Sensacional. Suave. Eu quero ir limpando o máximo possível, galera. Porque eu quero ter partes livres aqui. Crap. Quero ter partes livres aqui dentro. Ok. What? O que é isso aqui, mano? Sério, produção? O barato já tá louco. O barato já tá louco. Oh, yeah. Só tomar cuidado com isso aqui. Mano, que dia que eu vou sair daqui com essa arma, velho? Nunca! Mas que ódio no meu coração. Mas tudo bem, guys. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Hoje é dia 24. Desejo a todo mundo aí um... Um feliz Natal. Que vocês se dêem bem com a sua família. Aproveita. Se junta com a sua família e dá um abraço em todo mundo. Provavelmente vai rolar mais vídeos por hoje. Mas por enquanto é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece. Avalia, comenta. E se possível adiciona o seu favorito. Isso ajuda pra caramba na divulgação do vídeo do canal. Se você é novo no canal, se inscreva aí. Que eu volto depois. Belezinha, guys. É isso então. Valeu, falou, fui. Tchau.